Aprenda a forma correta de abastecer o tanque com defensivos do pulverizador costal à bateria Jacto SB18P. Atenção! Evite o risco de envenenamento. Utilize os EPIs adequados. Não coma, beba ou fume durante o processo de preparo e abastecimento do equipamento. Alerta ecológico. Realize o abastecimento do pulverizador em local adequado, onde não haja risco de contaminação ambiental. Nota! Leia com muita atenção os rótulos e bula dos produtos a serem aplicados. Sempre siga a orientação de um responsável técnico e a prescrição do receituário agronômico. Em um recipiente, coloque 5 litros de água. Meça a quantidade do produto. Adicione o produto cuidadosamente. Nota! Utilize somente a dose de produto necessária para o volume do tanque. Se necessário, consulte um técnico para orientar sobre a dose correta. Misture bem o produto na água. Certifique-se que a mistura da cauda esteja homogênea. Certifique-se que o coador esteja no equipamento e despeje a mistura no tanque do pulverizador. Atenção! Não abasteça a máquina sem o uso do coador. Isso pode danificar o equipamento de forma grave. Periodicamente, limpe ou substitua o coador. Complete o tanque com água. Nota! Não ultrapassar o limite de abastecimento de 18 litros, conforme indicado no tanque do equipamento. Abastecimento finalizado.